Ok, turma, beleza? Show de bola, hein? Boa tarde, meus queridos alunos. Olha aí, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui através do canal Educação. Hoje, dia 16 de agosto, aniversário de Terezina, 170 anos. Olha aí, a nossa capital, a nossa segunda capital, viu? Nossa primeira capital foi o Eiras. E hoje, Terezina, nossa segunda capital piauiense, completando 170 anos. Terezina é minha adversária hoje. Beleza? Boa tarde, meus queridos alunos. Boa tarde, minha turma de Pimenteiras. Boa tarde. Olha aí, já recebi um boa tarde especial ali da nossa linda turma lá de Pimenteiras. Um grande abraço. Boa tarde, Érica, também conectada com a gente através do YouTube. Ela mandou um coraçãozinho lá. Gostei. Galerinha, embora correr que o nosso encontro semanal é somente uma aula. O tema da aula está para vocês aí na tela, bem organizado, os conflitos internacionais, não é isso? E esse contexto nós já iniciamos na semana passada da Guerra Fria, legal? Na semana passada não deu tempo de concluir todo o cenário da Guerra Fria, mas na aula de hoje vai dar tempo, tá bom? Vamos finalizar a Guerra Fria. Trouxe algumas questões boas, questões de um nível bem elevado, para a gente testar nossos conhecimentos. Boa tarde, Glória. Boa tarde. Vamos lá, galerinha. Turma, tema da aula de hoje, Guerra Fria. Até a semana passada nós trabalhamos o cenário da Guerra Fria, corrida espacial, corrida armamentista, vocês lembram? Vimos os planos, plano Marshall, lembram? Comecon, OTAN, lembram dos planos? Muito interessante o tema. E aí hoje nós vamos dar continuidade falando de quem? Da divisão da Alemanha. Não da Alemanha toda, claro, turma, mas a divisão da capital da Alemanha, Berlim. Se nós vamos falar da divisão da capital alemã, nós vamos falar de quem? Do Muro de Berlim, Érica. Beleza, Glória? Beleza, turma Bimenteiras? Vamos falar do Muro de Berlim primeiro passo, você vai colocar no seu lindo caderninho aí, para não esquecer o tema da nossa aula de hoje, Guerra Fria. Está legal? Galera que está acompanhando nossas aulas aí pelo IPTV, nas suas salas de aula de Norte e Sul do Estado do Piauí. Olha a quantidade de polos aí, ó. Boa tarde, minha turma de Boqueirão, Mandão Inocêncio, Geromeia, Jacobina, Pavo Sul, Pimenteiras, todo mundo aí conectado com a gente. Boa tarde a todos. Recebi só o Boa Tarde Pimenteiras. A galera parece que não está conectada. Boa tarde, minha turma de Pimenteiras. Olha aí, mandou um Boa Tarde bem lindo. Turma, divisão da Alemanha. Foi o país mais dividido com esse cenário da Guerra Fria. Não tem comparação. Não tem comparação. E principalmente porque nós tínhamos a capital Berlim com grande influência de um lado soviética, do outro lado os países aliados ao governo americano. São os países capitalistas. Vamos dar uma volta aqui nesse mapa. Essa região aqui em vermelho era a área comandada por quem? pelo poder e pelo modelo soviético. E essa outra área aqui do lado, vou destacar aqui de roxo, a área de grande influência do modelo capitalista, onde nós tínhamos três grandes nações envolvidas. Quem eram as três grandes nações? Ingleses, os britânicos, franceses, tá legal? E, com certeza, quem eram os norte-americanos. Show de bola? Professor, você tá dizendo que a capital Berlim era dividida? Sim, nós vamos ver já o muro. Boa tarde, Joelma. Isso, Eric, é o conteúdo das salas online. Muito bem. Nas salas online eu finalizei ontem e aqui eu vou finalizar hoje. Mas tem muita coisa interessante aqui, viu? Muito bem. Como é que nós vamos dividir esse cenário? Nós tínhamos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. A Oriental era comandada por quem? Pelos soviéticos. O Oriente tinha grande influência de quem? Do modelo socialista soviético. Fácil, hein? E o Ocidente tinha grande influência do modelo capitalista. Muito fácil lembrar disso aí, não é isso? O Oriente com influência socialista e o Ocidente com influência capitalista. Fácil, 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 fácil. Beleza? O que é que é importante destacar nesse slide? Nesse slide. Lembrar que os grandes grupos que acabaram sendo responsáveis por essa divisão foram quem? A França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Do lado capitalista. E do outro lado quem? A União Soviética. Tá bom? Então coloca aí a divisão da Alemanha no seu lindo caderninho. E coloca pra mim quem eram as grandes espécies desse quebra-cabeça. De um lado os aliados dos Estados Unidos, grandes aliados, França e Inglaterra. E do outro lado quem? A União Soviética. Beleza? Boa tarde, meu amigo Ironaldo. Diretamente de Pimenteiras. Que coisa boa. Galera toda reunida. Meu amigo Ironaldo. Grande professor. Grande educador. Grande abraço, meu amigo. Lá nós temos a Cláudia assistindo aula, a Mariana, a Mirtes, o Ronildo e o Alisson. Meu amigo Ironaldo. Papel fantástico como nosso professor mediador lá. Fantástico. Um abraço, meu amigo. Beleza, galera? Então você só coloca no seu caderninho isso, hein? Como a Alemanha estava repartida. De um lado, França, Inglaterra e Estados Unidos. Muito aliados. França. Deixa eu botar de outra cor aqui pra ficar legal. França. Inglaterra e Estados Unidos. De um lado. E do outro lado, quem, galera? A União Soviética. Vamos pra cima? Deu tempo pra anotar o nome da galera toda aí? Minha amiga Maria Michelle. Diretamente lá da nossa unidade escolar. Luiz Ibiracide Carvalho. Isaías Coelho. Turma muito presente também nas minhas aulas, viu? Os nossos alunos e professor de Isaías Coelho. Importantíssima essa presença de vocês, viu? Grande abraço, minha amiga Maria Michelle. Show de bola. Vamos pra cima, galera. Bora entrar no conteúdo? Bora entrar no conteúdo. E aí, turma, nós vamos ver o cenário dessa divisão com dados assim espantosos. Dados espantosos, dados espantosos sobre esse tal muro que foi construído e que separou a capital da Alemanha em lado de influência capitalista e o lado de influência socialista. Vamos pra cima? Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Nada pra anotar, viu galera? Agora sim. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. O tempinho pra anotar. Deu tempo? Deu tempo pra anotar, né? Muito bem. Turma. Precisamos, por exemplo, ampliar bem aqui essa imagem. Não precisamos, por exemplo, saber quantos quilômetros de extensão era a área vigiada, quantas torres de controle foram construídas, metralhadoras usadas, número, por exemplo, de minas terrestres, quantos guardas trabalhavam nessa vigilância, número de pessoas que morreram, número de pessoas que alcançaram o outro lado do muro, sem ser vítima de uma bala. Nós não vamos precisar gravar isso aqui para uma prova do Enem. Não. Nós não vamos precisar. Agora, é muito marcante, turma. Os números, são números muito grandes, são números assustadores. 1.378 quilômetros de extensão. Fronteira vigiada. Tinha locais que o muro chegava a 4 metros de altura, turma. 4 metros. 302 torres de controle, 55 mil. Mil. Metralhadoras com acionamento à distância. Loucura, hein? 1.3 milhão de minas terrestres. É muita mina terrestre, professor. Muita. 30 mil guardas o tempo todo vigiando. Mil pessoas morreram tentando fugir do lado socialista para o lado capitalista. Muitas vítimas, viu? 5.075, conseguiram alcançar o outro lado com segurança. Aí são ninjas, são ninjas, aí são ninjas. São ninjas, porque eles conseguiram. Meu amigo Júnior, por favor, dá um esquisinho aí para a tela voltar ao normal. Olha aí, chegou mais a galera chegando ali em peso. Adeilson Carvalho, também lá na nossa cidade, diz aí Escoelho. Vamos à luta, menino. Vamos à luta. Vou já chegar no muro, viu? Na imagem mesmo fantástica do muro. Muito bem. Muita calma nessa hora. Pronto. Voltou ao normal. Galera, lá vai a pergunta. Vamos ver quem me responde pelo chat. Quem construiu o muro? Hein? Os aliados americanos ou os soviéticos? Quem construiu o muro? Quem construiu o muro? Quem construiu o muro? Quem construiu o muro? Bora, turma. Quem construiu o muro? Desafio lançado, hein? E aí? Eita, quem será que vai responder? Quem construiu o muro? Foram os aliados capitalistas? Ou foram os soviéticos? Vamos ver quem responde primeiro, né? Vamos ver quem responde primeiro. Ih, ninguém quer arriscar, eu não acredito. Só tem dois caminhos. Ou foram os capitalistas, ou foram os socialistas. E aí? Foram os soviéticos? Turma de Pimentel também, foram os soviéticos. Olha aí. É isso aí, galera. Aí vem a pergunta que pode ser a pergunta do Enem, filho. Vem a pergunta que pode ser a pergunta do Enem. E aí? E aí, galera? Pode ser a pergunta do Enem. Por que que os soviéticos fizeram isso, galera? Hein? Por que que os soviéticos construíram esse muro? Aí eu já tenho a resposta para vocês. Os soviéticos fizeram isso, galera? Porque eles observavam que a população estava migrando muito para o lado ocidental. Eles estavam perdendo, eles estavam perdendo, por exemplo, muitos e muitos e muitos, por exemplo, moradores da região. E aí, consequentemente, turma, o que aconteceu? Eles foram tendo a necessidade de isolar quem estava ficando. E aí o que é que eles fizeram, galera? O que é que eles fizeram? Acabaram construindo o muro. Faz sentido, Érica. Faz sentido. Eles estavam perdendo pessoas que moravam do lado oriental. Porque se comparava com a parte do lado ocidental, está bem melhor. E aí o muro começou a ser construído. Na década de 60, 61, 1961. E adivinha quem construiu? A própria população. Era obrigada a construir. E gratuitamente, trabalhava de graça. Soldados soviéticos vigiando ao longe. E o povo trabalhando. Dia e noite, dia e noite. Está vendo aí que cenário louco? Tocando o barco, crianças. E a obra andando, o muro crescendo, o muro surgindo. Não foi a obra do dia para a noite? Claro que não. Claro que não. Ninguém construiu um muro de milhares de metros de distância. Do dia para a noite? Claro que não. E aí, galera. Essa foto, ela é assim fantástica. Fantástica essa foto. Fantástica. Observem bem essa imagem. Eu vou separar algumas coisas nessa imagem aqui. Primeiro. Apresento a vocês um grande monumento alemão. De mil novecentos e... Não, mil setecentos e noventa e um. Mil... Vou puxar bem para cá, ó. Mil setecentos e noventa e um. Muito antes, galera. De primeira guerra. De segunda guerra mundial. De guerra fria. Muito antes. E aí, o muro. Vamos ver o muro? O muro, quando chegou próximo do monumento, ele fez uma curva. Dá para ver aí, ó. E o monumento ficou desse lado do muro. Lá vai a pergunta. Quem monumento é esse? Portal de Brandemburgo. Monumento importantíssimo, galera. Para os alemães. Entendeu? A Erika pergunta. Por que os capitalistas não liberavam eles? Para que os capitalistas... Deve ser porque os socialistas, não é não? Refaz bem aí, Fernanda. Vamos lá. Por que os capitalistas não liberavam eles? Já que os capitalistas só estavam do outro lado do muro. Deve ser os socialistas, não é não? Então, refaz aí. Refaz aí, Fernanda. Refaz aí, filha. Faz aí. A pergunta. Refaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. O monumento ficou de que lado? Monumento importantíssimo da história da Alemanha. Galera, ficou do lado soviético. Olha aí. Ficou do lado soviético. Viii, professor. É simbolismo, não é? Isso, galera. É simbolismo, galera. O monumento importantíssimo ficou do lado soviético. Vamos continuar o barco, né? E aí, galera, depois de vinte e oito anos... Vinte e oito anos, galera. Vinte e oito anos. É muito tempo, filho. Depois de vinte e oito anos. Adivinha o que aconteceu, galerinha? O muro cai. O muro cai. Foi um vento. Foi um carro que bateu nele. Foi? Foi um carro que bateu nele. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Galera, a data é essa bem aqui, ó. Nove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove. Vamos entender o cenário? Vamos entender o cenário. Deixa eu puxar bem pra cá essa data, pra não atrapalhar no que eu vou fazer aqui. Puxar bem pra cá. Vamos lá. Nove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove. Vamos lá. Oitenta e nove, oitenta e seis? Não. Oitenta e nove. Muito bem. Turma, chegou a pergunta. Por que que os capitalistas não libertavam? Não, 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 Érica. Isso, entendi. É porque eles seriam um passo pra uma guerra. Se eles atacassem, destruíssem o muro, seria o início de uma guerra. Seria o início de uma guerra. Entendi agora. Por que que eles não libertavam as pessoas que estavam do lado soviético? Entendi a pergunta agora. Se eles tivessem realizado isso, seria o botão pra iniciar um conflito maior. Se eles tivessem atacado o lado soviético para liberar essa população, seria o início de um conflito. Por isso que durante vinte e oito anos, aí foi um pezinho, era um possível pezinho, pro início da guerra. Entendeu, Fernanda? Mas poderes tinham, militar. Vamos lá, galera. Olha quem está aqui atrás desses soldados. Portal de Brandemburgo. Essa foto, turma, foi tirada do lado capitalista. Os soldados estão em cima do muro de Berlim. Que soldados são esses, professor? São soldados, soldados soviéticos, ó. Desarmados. Aí foi um dos símbolos que o muro, que aquele símbolo não tinha mais força. Os soldados soviéticos sobem em cima do muro. Ficam lá alguns minutos. Mostram que não estão armados. Essa galera que chegou aqui do outro lado, ó. São pessoas do lado capitalista. que foram pra lá, porque muitos queriam rever parentes, que não se viam há vinte e oito anos. É muito tempo, turma. Aí os soldados soviéticos, quase no finalzinho da tarde, descem do muro, e aí a população entendeu que era um cenário que o muro não tinha mais símbolo nenhum, não representava nada. Aí a população começa o quê? A derrubar o muro, sobe no muro. Olha aí, rapaz! Aí já é o encontro das duas populações do lado ocidental e do lado oriental. Massa nessa foto? Massa, 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 massa. O lado capitalista todo pinchado, olha. Porque as pessoas podiam chegar no muro do lado capitalista, pinchar o muro. Não podia do lado socialista. Do lado soviético, se você encostasse no muro, você fazia, era morrer. Mas do lado capitalista, todo um dia lá, escrevia uma mensagem contra o regime soviético. Interessante, né? Essa foto. E adivinha quem está aqui no fundo da foto, galera? Só tem um pedacinho dele. De novo, Portal de Brandenburg. Esse local, ele é espetacular, galera. Esse local é espetacular. A população sobe no muro, famílias se reencontram, logo após começam a quebrar com marretas, com retroescavadeiras, e o muro de Berlim cai. Olha que foto interessantíssima. Olha que foto interessantíssima. Aí é uma foto atual do local exato do Portal de Brandenburg. Olha aí. Local exato do Portal de Brandenburg. Essa foto foi tirada do lado oriental, do lado que quem comandava eram os soviéticos. Se você passar por aquelas colunas, você vai para o lado ocidental, que é o lado capitalista. Essas duas fotos foram tiradas do lado oriental, do lado soviético. Mas agora, claro, sem nenhuma divisão. Mas agora, sem nenhuma divisão. Portal de Brandenburg, em Berlim, na Alemanha. Interessantíssimo. Júnior, coloca para mim o Google Maps aqui, por favor. Já, já, eu vou botar para vocês o Google Maps e vou levar vocês até aí. Eu vou levar vocês para o lado soviético e vou levar vocês para o lado capitalista. É. Influência muito interessante. Que hoje é um ponto turístico. Se você tiver o prazer de visitar a Alemanha, rapaz, eu vou dar uma volta na Alemanha. O professor Adriano me deu uma aula sobre Guerra Fria. E aqui tem um monumento. Você pede um Uber. Diz, olha, eu quero ir para o Portal de Brandenburgo. É o local turístico em Berlim mais visitado. Não tem comparação. Esse local é muito bonito. Júnior digita para mim Berlim Portal. que vai direto. Portal. Pronto, já chegou aqui. Para deixar que agora eu tomo de conta. Olha aí, rapaz. Que coisa linda. Turma, estamos exatamente no Portal de Brandenburgo. O Júnior vai botar agora em tela cheia. Portal de Brandenburgo. Muito bonito. Muito bonito. Eu vou aproximar aqui. E o Júnior vai colocar o bonequinho. Júnior, você está vendo aqui essa região amarela aqui? É uma avenida. Vamos ver se o bonequinho cai lá dentro. Puxa esse bonequinho do Maps aí e joga ele lá dentro. Vamos ver se ele... Solta aí. Ver se ele cai lá dentro agora. Não. Vou tentar a imagem de satélite. Mas é para reconhecer. Pronto. Vamos tentar de novo, Júnior. Ver se fica azul. Se fica... Isso, garoto. Solta aí, por favor. Olha aí, galera. Joguei vocês do lado... Do lado... Capitalista. Interessante, né, cara? Deixa eu puxar para cá um pouquinho mais distante. Sejam bem-vindos a Berlim. Se você não foi a Berlim ainda, agora você teve o prazer de chegar exatamente no portal de Brandenburgo. Do lado... Você está do lado capitalista. E em Paris nós temos o Arco do Triunfo. E aí, turma, o portal de Brandenburgo. Do lado... Capitalista. Massa, né, cara? Massa. Vamos dar uma voltinha? Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Chegando mais próximo do portal de Brandenburgo. Estava em obras nesse dia, né? Estava em obras de restauração. Aqui é o lado capitalista, turma. Vamos passar para o lado socialista? Passando, caminhando. Olha a quantidade de turistas aí, ó. E aí, dando 360 graus. Chegamos do lado socialista. Está aí. Show de bola. Diretamente do Piauí para o canal... Do canal Educação Piauí para Berlim, na Alemanha. Ponto turístico. Foi visitar a Alemanha. Muitas pessoas vão lá tirar a tradicional foto no portal de Brandenburgo. Olha a quantidade de turistas aí, ó. Olha a quantidade de turistas. Está aí o portal de Brandenburgo. Do lado socialista. Show de bola. Júnior agora. Só colocar em tela cheia. Pronto. Já deu certo aqui. E aí, galera, entenderam? Bonitão, né? Organizadão. Bonitão, bonitão, bonitão. Ele hoje. Ele hoje. E aí, galera? Um momento interessante da história da Alemanha. Interessantíssimo. 2014, Copa do Mundo. Quem ganhou? Alemanha. Alemanha. Gol do Brasil de 7x1. Depois espancou. Espancou, não. Deu uma taca pequena na Argentina. 1x0, não foi não, Júnior? 1x0 na Argentina. E adivinha onde é que a seleção alemã foi comemorar? Portal de Brandenburgo, filho. Lá à frente, ó. Olha aí, ó. Portal de Brandenburgo. E mais tá um pouco turva, mas dá pra entender. Fizeram um palco bem entre as colunas que unifica, que mostra o lado que era o Oriente e o Ocidente. Massa. Mais de 2 milhões de alemãos foram para esse local exato para comemorar a Copa do Mundo. A vitória na Copa do Mundo de 2014. Eita. E aí, galera. Júnior. Não se emocione. Não se emocione, Júnior. Professor, é na Alemanha essa imagem? Não é na Alemanha, não. Onde é essa imagem aí, galera? É esse, Júnior, entende. Onde é essa imagem aí, galera? Onde é essa imagem? A Érica conhece, olha aí. Professor, o que é que tem a ver, professor? Uma comemoração de um time brasileiro com aquele evento lá na Alemanha, professor. Galera, por que que os alemães escolheram o portal de Brandemburgo, galera? Hein? Para comemorar a vitória da Copa do Mundo. Para mostrar que aquilo ali é um símbolo do país. E aqui, que cenário é esse? 2019. Brasil. Brasil. Flamengo retornou da Libertadores campeão. Não é isso? Campeão. E aí o Flamengo escolheu aonde? Avenida Brasil, turma. A principal avenida lá do Rio de Janeiro. Três milhões de flamenguistas foram lá comemorar. É o simbolismo do local, galera. Eles poderiam ter ido para onde, professor? Comemorar a Copacabana. Mas eles escolheram o marco da formação do Rio de Janeiro. Avenida Paulista. Entendeu? Muita gente, viu? Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita. É o simbolismo, galera. De um local histórico para qualquer nação. E aí, turminha. A aceleração não dá tempo, hein? O Vironautis que é o de São Paulo. Vamos lá. Turma, se vocês tiverem o prazer de visitar lá o portal de Brandemburgo, em Berlim. A imagem ficou bonita, não ficou, Fernanda? Ficou bonita. Vocês podem também se deparar em Berlim, com alguns locais, com essas placas de ferro e uma demarcação nas ruas. Olha aí, ó. São placas de ferro, são placas de ferro, com demarcações nas ruas. São ruas que têm áreas asfaltadas, mas alguns trechos mantêm-se um formatozinho feito de pedra. Para lembrar onde passava o muro de Berlim. Onde passava o muro de Berlim. E as placas mostrando lá, ó. 1961, como eu falei para vocês, o início. E 1989, novembro de 1989, quando o muro caiu. Os 28 anos do muro de Berlim. Que para mim é muito tempo, turma. 28 anos é muito tempo. É muito tempo. Você pode encontrar esse cenário lá, viu? Deu vontade de visitar a Alemanha agora? Deu. Eu estou com vontade. Galera, aqui é um slide que vocês têm que fixar no caderno. Já foi questão na prova de história do Enem. Prestem atenção como esse momento aqui é importante. Nós não tivemos conflito direto, armado direto, entre Estados Unidos e União Soviética. Nós não tivemos, graças a Deus. Mas, paralelamente, algumas nações estavam em conflito e com influência da União Soviética e com influência dos Estados Unidos. As mais famosas guerras que ocorreram nesse intervalo de tempo, no período da Guerra Fria, e que tiveram muita influência dos soviéticos e dos americanos. Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã, turma. Muita influência, muita influência mesmo. É tanto que foi dividido em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul. De um lado, a influência soviética, do outro lado, a influência o quê? Americana. Aí você vai colocar aí no seu lindo caderninho. Conflitos da Guerra Fria. Show de bola, hein? Conflitos da Guerra Fria. Não estou falando que os americanos e soviéticos entraram nos bufetes, não. Que eles não entraram. Sacou? Mas lembrar que nesse mesmo período nós tivemos violentos conflitos. gerou, Guerra Fria, gerou uma série de estabilidade que culminaram na ocorrência de conflitos importantes. Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Independência da Índia, Independência do Congo na África, e a Guerra do Vietnã. Agora os dois mais importantes, você não pode esquecer. Com grande participação dos Estados Unidos e da União Soviética. Guerra das Coreias e Guerra do Vietnã. Onde no Vietnã os americanos não tiveram o sucesso esperado, né? Você lembra disso aí. Importantíssimo. Galerinha que está anotando sua aulinha bonito, bem planejada, bem organizada lá em Pimenteiras, em nossos polos. Vocês precisam desse slide. Anota para mim só o que eu destaquei. Conflitos da Guerra Fria mostra essa instabilidade e mostra quem foram as guerras que aconteceram. Tempinho na tela, Júnior, por favor. Dois minutinhos, vamos lá. Se não for suficiente, eu coloco mais um pouquinho. Vamos lá, dois minutinhos. Tchau. 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 Cuidado. Esses conflitos que realmente aconteceram, dois intensos, foi a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Meu Deus do céu, só tenho 20 minutos. Vamos correr, menino. Consequências da Guerra Fria. Olha aí. Tainá, boa tarde, Tainá. Tainá chegou aí. Boa tarde, Tainá. Tainá Carvalho. Seja bem-vinda lá de Isaías Coelho. Não tinha visto da não, Tainá. Só mensagem. Seja bem-vinda. Galerinha, consequências da Guerra Fria. O que foi que a Guerra Fria causou, galera? Vamos para cima. Consequências da Guerra Fria. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Todas muito fáceis. Primeira, reunificação da Alemanha. Por quê? Porque o muro que separava Berlim, a capital, caiu. Então, reunificou a Alemanha. Fácil. Dois crianças, formação de novos blocos econômicos. Isso. Surge o Mercosul. Vou colocar até o nome dele aqui, para você não esquecer, que é o nosso bloco econômico. Surge o Mercosul. Surge o NAFTA. Que agora tem outro nome. Que é Estados Unidos, Canadá e México. Que agora é chamado de USMCA. Nós vamos ter aula na frente disso aí, viu? Não se preocupe, não. Surgiu a União Europeia com o nome União Europeia. Mas antes tinha outro nome, Mercado Comum Europeu. Mas surge o termo União Europeia. Sacou? É, então está aprovado, hein, professor? Sugiram blocos econômicos. Com certeza. Quem saiu derrotado da Guerra Fria? Os socialistas, claro. Quem saiu vitorioso? O sistema capitalista, claro. Com influência em todo mundo. Todo mundo. Muito fácil isso aí. Vou já ler a mensagem, viu, Érica? Já, já. Grandes avanços tecnológicos. Graças ao quê? A pesquisa espacial durante o período da Guerra Fria. Lançamento de satélites. A ida do homem ao espaço. Tema da aula passada. Sacou? E seis turmas. Modificação do mapa mundo. Oxi, e mudaram o mapa mundo? Meu amigo, muitos países que faziam parte da União Soviética. Tiveram só independência. A União Soviética foi se dividindo. Em 91. E muitos países que faziam parte da União Soviética. Já não fazem parte mais. Vamos para o comentário da Érica. Professor, se a Rússia e os Estados Unidos fazem parte da triplice, se entende, da Segunda Guerra Mundial. O que fez eles se desentenderem? Ao ponto de gerarem quase uma terceira guerra. Minha amiga Érica. Quando eles se reuniram, durante a Segunda Guerra Mundial, foi para combater quem? O avanço do nazismo. Sacou? A União Soviética veio pelo lado leste. E os Estados Unidos pelo lado oeste. E aí foi o momento que vocês viram, né? Que Hitler realizou suicídio e tal. E o nazismo perdeu força. Desapareceu praticamente. Mas ainda tem focos no mundo. Era para que eles estivessem amiguinhos após a Segunda Guerra Mundial. Só que os americanos tinham medo do crescimento do socialismo pelo mundo. E aí, eles alertaram o mundo. Disseram, olha, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos esse momento aí, um apoiando o outro. Mas o modelo que eles querem aplicar, que vai ser um passo para o comunismo, não é ideal. E aí os americanos começaram a criar esse cenário de guerra. Por mais que durante a Segunda Guerra Mundial eles estivessem juntos, numa aliança. Mas quando iniciou o período pós-Sigunda Guerra Mundial, os americanos mostraram para o mundo essa paz. Esse modelo lá de lá pode gerar um cenário de comunismo muito intenso. Por isso, por isso que surgiu o período marcado pela Guerra Fria. Se naquele momento do conflito, na Segunda Guerra Mundial, os dois lados que praticamente se uniram, para derrubar o nazismo fossem capitalistas, não teria ocorrido Guerra Fria. Certeza absoluta, Érica, não teria ocorrido Guerra Fria. Mas como um lado tinha uma visão e o outro lado tinha outra visão, assim que derrubaram o nazismo, começou o conflito entre as duas visões. Beleza? Olha, a Érica entendeu. É um pouquinho de história geral. E aí, galerinha? Consequência da Guerra Fria, reunificação da Alemanha, formação de blocos econômicos, derrota do socialismo, ascensão do capitalismo, grande desenvolvimento e avanços tecnológicos, modificação do mapa mundo com o surgimento de novas nações. Porque quem foi diluído? A União Soviética. Pronto. Anota, é importantíssimo esse slide. Se eu posso estar errado por centímetros, mas bem aqui nós temos uma questão do Enem de 2022. Temos bem nesse slide uma questão do Enem de 2022. Anote. Dois minutinhos, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. 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 E aí, galerinha? Bora, bora, bora acelerar. Bora acelerar que já já tem umas questões aqui, viu? 15 minutos. Bora correr, menino. Bora correr, menino. Vamos embora. Galera. Como é que foi a Guerra Fria aqui no Brasil? Oxe, professor. A gente nem participou de guerra. É. A gente não participou de guerra, não. Mas, teve um cenário bem interessante aqui no Brasil. Olha aí, ó. Durante a Guerra Fria, o mundo estava dividendo entre as duas ideologias. Quem era mais parceiro nosso? Eram os Estados Unidos, galera. Eram os Estados Unidos. Os americanos de besta não tem nada. O que é que eles fizeram? O período que nós estávamos vivenciando a Guerra Fria aqui no Brasil. Período marcado pela ditadura militar. Os americanos abriram vários cofres de dinheiro e muito investimento foi feito aqui no Brasil. Governo pegava vultuosos empréstimos. Aí, aumentou a dependência nossa com quem? Com os Estados Unidos. E nós rompemos relações diretas com a União Soviética. Rapaz, professor, então, quer dizer, nós não participamos da guerra? Não, nós não participamos. Mas, o Brasil, houve o rompimento das relações diretas com a União Soviética. E aumentou sua dependência com quem? Com os Estados Unidos. Quem foi o responsável por esse momento? Foi o período marcado pela ditadura militar no Brasil. Meu amigo, quem estava no cenário brasileiro? E o governo via como um possível comunista perseguição era grande, meu amigo. O bufete comia. Partidos de esquerda sofreram muito, muito, muito mesmo, muito. Estudante que ia tentar se manifestar. Políticos de esquerda. Funcionários públicos. Quem fosse. Meu amigo, se fosse para a rua se manifestar, a peia comia. Olha, vocês lembram disso, lá da história do Brasil, lembram? Professor Flávio? É a ditadura militar, menino. Resumindo, resumindo, o Brasil durante a Guerra Fria, galera. Se abraçou com os Estados Unidos e rompeu suas relações diretas com a União Soviética. Mas, por trás dos panos, o período aqui no Brasil era um período militar e que foi um momento que recebeu muito investimento norte-americano. Muito dinheiro. Muitas obras aí, muitas até faraônicas que nem foram concluídas. Mas foi o período marcado pela ditadura militar. E quem era comunista, meu amigo, aqui no Brasil, sofreu. Foi preso, foi torturado, morto. Várias pessoas morreram. Paz, guerra é guerra, né? Lá do outro lado do mundo, a confusão ainda respingou na gente aqui. Ainda respingou na gente. Tá aí, ó. Anota aí. No Brasil, houve um rompimento das relações diretas com a União Soviética. E houve um aumento da dependência com os Estados Unidos. E aí você não pode esquecer que período é esse? Período marcado pela ditadura militar. De muita perseguição a grupos, né? Isso. Pra eles considerados comunistas. Para os militares. As faixas aí, ó. Amanhã vai ser um outro dia. Eita, menino, que esse Brasil já viu coisa. Eu não participei desse momento. Eu era criança, claro. Eu era criança. Menino do buchão. Mas meu pai passou por esse momento aí. Ele disse, rapaz, meu filho, foi um momento tenso, viu? Se você passasse aqui em Teresina. Se você passasse nas ruas com a bandeira de um time de futebol. Ele já associava que você iniciou uma manifestação contra o governo. Que loucura, meu irmão. Se você juntasse dois, três colegas e fosse para uma praça bater papo. Bater papo. Já se imaginava que você estava organizando um motim contra o governo. Imagine uma passeata dessa daí. Um monte de gente dessa. Meu amigo. O cacetete comia. O cacetete comia. Érica. Escapamos, viu? Escapamos desse momento aí. Escapamos. Um minutinho na tela. Vai lá, Júnior. Escapamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto